Se você está acostumada, ou melhor, se a senhora, a senhorita, está acostumada a sair do banho com aquela toalha enrolada no cabelo ali, bonitona, você vai agora se apaixonar nesse novo acessório que vai embelezar as suas saídas. Sim, vamos falar hoje sobre turbante, que vieram do oriente e tomaram a proporção no mundo da moda e na cultura pop, desde 1900, bolinha, não é isso? A Cacau separou aqui três turbantes de tamanhos diferentes para dar uma dica de como usá-los, né Cacau? Começamos com qual? Então, aqui foram três tipos de lencinho, né, que é para a gente fazer o turbante. Eu peguei o maior, que faz aquele turbante grandão mesmo na cabeça, o lenço convencional, que é o que todo mundo tem em casa, que é o modelo mais, posso mostrar aqui, esse modelo quadradinho e tem esse aqui que já é mais a faixinha, que já é mais prático até, né, que a gente compra muito já para amarrar no pescoço e tudo, ele já é mais simples, facilita. Olha, eu sou um peixe fora d'água nesse assunto, talvez tenha alguém que também não saiba como fazer, vamos explicar um pouquinho como é que pode ser usado? Claro, então, assim, com o tempo as mulheres foram fazendo de um jeito que vai ficando mais, não é mais discreto, né, mas que facilita mais, então, esse modelinho mais fininho, que não chega a ser exatamente um turbante, né, mas que tem o seu charme, é super simples de fazer. Você pega aqui o modelinho do lenço, esse menorzinho, dá o laço, aí verifica bem para o laço, tá bem no meiozinho, né, e eu não gosto de apertar muito, não, deixar ele, assim, mais feitinho mesmo, e isso já aproveita esse ladinho grosso, vou colocar aqui em mim para mais ou menos, mas ficaria mais ou menos assim, né, e aí você pode amarrar aqui atrás. Esse aqui que já o lenço, todo mundo acho que tem em casa, que é o mais fácil de encontrar, você dobra ele assim que ele fica num triângulo, e aí pode enrolar ou vai dobrando ele assim até ele virar também uma faixinha. Esse meu tem um probleminha aqui, ele tem uma etiqueta aqui. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o outro, vamos dar um nó. O que vai mudar é o tamanho dele, imagina. É, é mais ou menos isso mesmo, vai ficar mais grosso, mais fininho. Legal, mas esse aqui que eu imagino que vai dar o efeito de turbante grandão mesmo. O que é o maior, o corte dele é retangular, então, ele dá para dar as duas voltas, que é o que faz o turbante mesmo, né. Vamos tentar aqui também. Eu acho que você consegue. Quem sabe fazer ao vivo. Então, você coloca, é aquilo que eu falei, tem mulher que gosta de colocar embaixo do cabelo, para ficar mais uma faixinha, mas como aqui, vamos mostrar o turbante mesmo, eu vou fazer aqui por cima. Você dá a volta, só que deu a volta, vira, vai cada um para um lado. E aí, vem aqui de novo. Deu? Deu o efeito, sim. E aí, se amar. E pronto, é mais ou menos isso. Até um tempo atrás, tinha aquele lance do bad day hair, né. A mulher acorda e fala, ah, esse cabelo tá uó, vamos colocar alguma coisa para disfarçar. Hoje não, hoje ele tá vindo assim, usar o turbante, tá sendo o destaque do look, né. Ele agrega um estilo, a personalidade, tem essa pegada étnica. E então, vai ser, foi o hit do verão, vai ser o hit do inverno, a mulherada pode usar bastante.